Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no PES 6, trazer aquela random match né, esse terceiro episódio aí. Eu que o pessoal não comenta bastante nessa série, mas eu até sei que vocês gostam porque vocês dão like né. Mas aqui é só pra crescimento mesmo, não substitui nada, nenhuma série. É só pra gente se divertir mesmo quando a gente já faz o videogame pra gente gravar aquele PES 2014 né, que vocês sempre gostam. E vamos lá, no vídeo passado a gente fez Noruega vs Tunísia né, então eu fui de seleção. Então agora vai ser, agora vai ser um amistoso entre times, beleza? Então vamos aqui ó, apertar quadrado e bora lá mano. 3, 2, 1, olho fechado hein, foi. Schalke 04, uxa aí sim hein. Nossa famigerada do time da Master League saiu aí pra gente né. Agora vamos ver qual é o time que vai sair pra eles. Vamos lá, olho fechado, 3, 2, 1, foi. New Zold Boys, beleza. Estranho, meio estranho esse amistoso aí, mas vamos lá velho. Tendo Run-Telar, já tá bom mano. Oh, olha ali o famigerado Run-Telar mano. Parfã aí sim hein, deixa eu ver a metabilidade dele aqui. Nossa, tá bem igual hein. Curti mano, peraí. Ih rapaz, é o CD que parou de rodar. Acho que era o ódio de vídeo. Beleza. Bom, mas vendo a habilidade dele aqui tá bem igual cara, depois de 2014. A pressão de chute é 89 e o equilíbrio é 84. Acabecimento é 91. É, vamos acelerar aqui porque o bagulho tá começando a agarrar. E se vocês sabem que eu não substituo ninguém tá, mesmo que se tiver cassetinha ruim e tal. Eu jogo limpo aqui, normal. Até porque New Zold Boys nem deve ser tão forte assim. Os caras, então vamos lá. Vamos ver se o Run-Telar mito vai brilhar hoje aí também. Aqui no PS6 né, no PS014 vocês veem que lá é, ele é o cara né velho. Vamos ver como é que vai ficar aqui, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui, vamos lá. Sim, eu fome antigão velho. Já fizeram quase mentalizar o bando e mais vontade. Então era pra ter feito real dele já aqui fô. Então era ter feito real dele desde 2006 já. Ô cara que foi surgindo o César aqui, não é nada a ver. Por isso que eu não trago sério de patch né cara, senão eu fico meio zoado. Vamos lá, o Fux também tá ali. Fafan né, Draxler. Draxler eu vendi ele rapidinho né, mas se liga velho. Porque... Ficou uma cassetinha ruim, ele jogava até bem, mas... Não dá pra ficar lá no Tshalk 04 não. Até metade, até metade da temporada ele ficou com a seta verde assim. Nunca vi que ele ficou bom com a seta verde, ele ficou umas duas vezes só. Ah, eu despachei ele velho. Vamos lá. Agora vai de boa aqui mano. Vamos lá velho, chega que ele consiga fazer alguma coisa. Que os outros amistosos, os dois primeiros amistosos foram pro pênalti né. Esse aqui é o terceiro e piloto, vamos tentar fazer um gol velho. Isso é louco, não fiz nem um gol ainda. Ficou amistoso que grave. Vamos lá, Fux. Olha, ah, droga. Ai, vai, vai, agora vai mano. Ah, cara que difícil, 59 minutos e ainda não dei nenhum chute, o gol mano. Ai. Nossa, não acredito, Rugelara, foi pra pegar de primeira velho. Ah, não acredito mano. Ele virou antes. Ai velho, que isso. Nossa, quem foi? A Yu. Não sabia que ele jogava aí. Olha, esse pés aqui é muito difícil cara, muito, muito, mas muito difícil mesmo. Pra fazer praticamente nada. Nada. É louco. É louco. Mano, pelo menos em cinco minutos não dá, né. Olha lá, pro gol mano. Quando os caras tem a chance, os caras não finalizam com... Se apressa na hora de fazer o barco. Qualidade velho. Ele vai com qualidade mano. Oh, garra. Será mano, cartão? Oh, sei juiz. Cartão não, porque... Só um bagulho de ficar louco. Vai, Runtela. Vai, Runtela. Runtela. Finalmente galera. Primeiro gol. Oh. Ah, pés de 2014 falta disso, hein. Pô, pés de 2014 falta disso, hein, cara. Nossa, que da hora. Eu tenho que esquecer que tinha essa comemoração aí. O cara pular a placa. Mas tá lá galera. Runtelar aí. 1x0 aí pro Chaco 04, velho. Aí sim. Vamos lá, velho. Tentar fazer mais gols aqui. Porque essa jogada aí que eu fiz foi fácil. É a típica jogada de pés de 2014. Vamos lá. Bora lá filhão. Albert, boa. Tirou daí Johnny. Isso. Grande. Acelera bicho. Acelera que o cara não vai aguentar na velocidade não. Vai, vai. Pera aí. Opa, falta. Vamos lá, velho. Será que daqui vai? Nossa. Um pouquinho mais baixo. Tentava... Bate na trave ali. O futebol é apaixonante. Olha os caras buscando gol. Olha os caras buscando, velho. Não. Nossa, na trave, velho. Quase tomou no finalzinho, hein. Mas tá bom. Terminou aí o primeiro jogo, velho. Vamos lá. Jogo de volta. O do Runtelar aí, mano. 1x0. Tipo com a jogadinha de PS2, né, velho. Vamos lá. Jogo de volta, então. Será que o Runtelar vai brilhar de novo? Sério, mano. É, galera. Parece que o jogo não aguentou, mano. Olha só. Ficou até travado ali, velho. Então, bom. Não tô ficando por aqui mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito. Infelizmente, não deu pra continuar, né. Mas tá bom, cara. O que importa aí é que a gente conseguiu ganhar de 1x0. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco aí do patch também, né. Caso vocês queiram, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês baixarem lá. Esse aqui é velho, daqui é de 2014. Esse é outubro de 2014. Ele é de 2014, eu acho. Esse patch, né. E eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem o mais novo. Acho que agora já é o... É o... V... V14, eu acho. Acho que é o V14 já. Que eu jogava o V13 há um pouco tempo atrás. Só que tem um tempinho já, né. Mas... E já faz um tempo que eu não jogo. Então já deve ter totalizado pra o V14. E eu vi lá no grupo do Facebook falando que eles iam lançar o V15, né. Que seria a versão da Eurocopa agora. Que eles iam fazer o campeonato e tal. Pra quem não sabe, dá pra jogar esse patch aqui online. Tanto no Playstation 2. Como no PC, beleza. Então eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição. Vou deixar o link lá do site pra vocês baixarem, beleza. Quem não souber baixar, vou deixar também o link na descrição pra vocês saberem como é que faz pra baixar e pra jogar online, beleza. É um tutorial que eu já fiz um tempão já. Acho que foi em novembro do ano passado, né. Pro galera que tava pedindo aí na época, beleza. Então é isso aí galera, ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Hoje à noite isso aí tem rumo, sei lá, tem. Só pra avisar pra vocês aí, beleza. Então é isso, valeu, falou e até a próxima. Fui. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.